Fala meus amigos, beleza? Pessoal, trazendo aqui, fazendo um vídeo aqui dessa belezinha aqui Tô visitando aqui um amigo meu, né? E ele tem algumas peças, inclusive essa aqui Que é relíquia, viu galera? Peça única, só tem essa Aqui é um Arrêmito 1875 É isso aí, tu é? Rapaz, é máquina, viu? Galera, olha com detalhe aqui pra vocês verem É linda e pesada, viu galera? Pesada, pesada, viu? Só tem essa unidade aqui É linda demais Olha aí, ó Pra quem gosta aí de colecionar, né? Ter essas peças únicas aí em sua casa Essa aqui eu indico, viu? Porque a bicha é linda Se é linda pelo vídeo, imagine pessoalmente, viu galera? E eu vou pedir aqui pro Ayrton Ele vai mostrar como é que Como é que usa essa bicha aqui, ó Aí galera Puxa ali, né? Aí Caraca Aí aqui, Ayrton Ela é tanto chumbo como esfera, né? Isso Galera, tanto chumbo como esfera Calibro 4,5 Beleza? Pode colocar aqui Depois só coloca nele de novo Essa pistola Essa pistola não Esse revólver Ele é calibro 4,5 E a ação dele É CO2, viu galera? Coloca o CO2 aqui dentro Cada CO2 desse dá mais ou menos uns 40, 50 disparos Tranquilo, beleza? Então é muito fácil de você estar usando E além de ser muito bonito também Beleza? Monta aí E coloca novamente aqui pra galera ver como é que coloca É por aqui, ó Coloca lá igual o revólver mesmo Você vê que na bala aí Tem um buraco no meio Onde coloca a esfera E coloca o chumbo também Beleza? Aí você só arma Como ela tá desarmada, né? A gente não quis armar Tá desarmada Sem CO2 Mas a gente tá explicando como é que funciona aí Beleza? Peça rara Isso aqui é pra que, Ayrton? Trava de segurança Ah, a trava de segurança dela é aqui, galera Chique, nojo Olha o gatilho dela Olha os detalhes aqui Lindo, lindo, viu, galera? Show de bola Não tinha visto ainda dessa Essa Uma peça linda dessa Mas Resolvi Compartilhar com vocês Porque realmente Show de bola, viu? É isso aí, galera Se você gostou do vídeo Dá um joinha Dá um like Compartilha nossos vídeos Beleza? Você vai tá ajudando muito Tamo chegando aí a 5 mil inscritos Viu, galera? E quem sabe você pode fazer parte aí Dessa história Vamos que vamos Um abraço a todos Só quis mostrar mesmo Essa belezinha Que realmente é linda demais Espero que vocês tenham gostado do vídeo Então, mais uma vez Peço Compartilha Curte nossos vídeos Divulgue Comenta Um abraço E vamos que vamos